Olá futuro youtuber, tudo bom com você? Meu nome é Anne e você está aqui no canal Produtine e no vídeo de hoje você vai saber como criar um canal aqui no YouTube usando o seu celular. Bom, a primeira coisa que você precisa fazer é baixar o aplicativo do YouTube no seu celular e vem nesse canto superior com essa bolinha. A gente vai clicar nela e ele vai pedir para fazer o login. Para fazer o login, a gente vai criar uma nova conta e colocar o e-mail do Gmail, se você já tiver. E se você não tiver, assim como a gente vai fazer agora, a gente vai criar uma nova conta. Aqui ele vai pedir os seus dados, como o seu nome. Tendo preenchido, a gente vai para o próximo passo. Aqui você vai colocar suas informações básicas, como data de nascimento e o seu sexo. Tendo essas informações já preenchidas, a gente vai para o próximo passo, que é criar um login, ou seja, que é o seu e-mail. Pronto, agora a gente vai criar a nossa senha. Ele vai te pedir para você adicionar o seu número de telefone, a gente vai adicionar. Feito isso, a gente vai entrar nas partes de privacidade e termos, você vai ter que dar uma olhada, você vai ler e você vai aqui em concordar. Pronto, temos a nossa conta criada e vamos logar com o YouTube. Feito isso, você vai clicar aqui na parte de cima, vai fazer login e a gente vai ter o nosso e-mail aqui, já nas contas, a gente vem aqui em meu canal. Aqui você vai escolher o primeiro nome do seu canal e tem o segundo nome do seu canal. Se o seu canal é Minha Vida Feliz, é Minha Vida na primeira parte, Feliz na segunda. Vamos criar o nosso canal. Agora então que você já sabe como criar o seu canal, o próximo passo é dar uma cara para ele. Por isso que eu deixei aqui do lado um vídeo onde vai te ensinar a como montar as artes do seu canal, também utilizando o seu celular. Se você ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão ou tema de vídeo aqui para a gente, deixa aqui nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo e falou!